Quando a gente fala de pessoas que não conseguem terminar um relacionamento abusivo ou que se mantém em um relacionamento abusivo por longos períodos porque sentem que precisam fazer de tudo para a relação dar certo ou sentem que precisam ter todo o cuidado para comunicar o término, cuidando cada palavra para não gerar um estresse na pessoa, para não gerar um incômodo na pessoa, a gente está falando do esquema de autossacrifício. O esquema de autossacrifício, como qualquer outro esquema, dentro da teoria do Jeffrey Young, é um traço de personalidade, é uma característica da personalidade. E o esquema de autossacrifício, então, é um conjunto de crenças, de informações que estão na nossa personalidade que levam sempre a pessoa a se sacrificar em relação ao outro. Ela sempre vai priorizar, resolver o problema do outro, dar atenção ao outro, fazer tudo como o outro quer, mesmo que ela tenha que se sacrificar por isso. E aí ela tenta omitir o seu sofrimento, ela não quer deixar transparecer que ela está incomodada com aquilo, ela se sentiria muito egoísta, caso deixasse transparecer aquilo. Ela faz tudo fingindo que está tudo bem, não apresenta nenhuma contradição, não apresenta nenhuma reclamação, e ela muitas vezes se voluntaria para estar sempre a serviço do outro. E aqui, fazendo um parêntese, esquema de autossacrifício, a gente está falando do excesso dessa característica. É claro que na nossa sociedade existe o altruísmo, existe a postura colaborativa, existe a postura de conexão com outra pessoa, e, eventualmente, todos nós devemos nos oferecer para ajudar alguém, para dar atenção para a pessoa, para adaptar minimamente a nossa rotina, a nossa comunicação, oferecer um suporte, às vezes, até prático ou até financeiro, enfim, isso é normal, isso é saudável, inclusive, isso é benéfico. Uma relação que há essa troca tende a ser uma relação mais saudável. Então, nas relações de longo prazo, de amizade, família, relacionamento afetivo, é normal que haja essa troca. Isso não necessariamente caracteriza autossacrifício. O autossacrifício é quando a pessoa sente que ela é obrigada a fazer isso. Não é que ela tem a opção de fazer, ela quer oferecer aquilo. Ela sente que ela não tem o direito de não estar à disposição do outro. Ela pode estar cansada, sem energia, pode estar doente, pode estar sem recurso financeiro. Ela acredita que ela tem o dever moral de se esforçar ao máximo para dar conta de todas as necessidades do outro, mesmo que ela não faça o mesmo esforço por ela própria. Por isso que é uma dinâmica de autossacrifício. É quando a pessoa faz muito mais pelo outro do que ela teria condições de fazer por ela própria. Então, esse esquema de autossacrifício, quando ele é mantido até a vida adulta, ele é muito prejudicial, ele faz a pessoa se submeter a relações desfuncionais, injustas, relações abusivas, enfim. E geralmente ele se origina quando a criança ou ela enxerga que as necessidades e as emoções dela são um peso para o seu cuidador, ou ela acredita que ela tem a obrigação e a capacidade de evitar frustrações, raiva, críticas e qualquer emoção negativa nos seus cuidadores. Ela é muito sensível a mudanças no tom de voz, a mudanças na expressão facial, ela é muito sensível a críticas, ela é muito sensível a oscilações no humor dos seus cuidadores. E ela acha, portanto, ela vai aprendendo que quanto menos ela incomodar, quanto menos ela disser que tem problemas, quanto menos ela adoecer, quanto mais ela esconder os sintomas da doença dela, às vezes com febre, com dor, ou alguma coisa assim, menos ela incomoda os outros e, portanto, mais ela vai ser amada, mais ela vai ser protegida. Ela vai memorizando esse padrão disfuncional, totalmente disfuncional, e ela leva isso para a vida adulta, acreditando que ela nunca pode ser um fardo para o outro, ela nunca pode se vulnerabilizar, ela nunca pode ser sincera sobre estar prestando de ajuda, porque se ela fizer isso, ela vai incomodar o outro, ela vai ser um fardo e ela vai perder aquela fonte de amor, de carinho, de vínculo, de proteção. Portanto, o esquema de auto-sacrifício ele é uma deturpação, ele é uma extrapolação que faz a pessoa adotar uma postura que não é baseada na realidade. Ele é uma distorção da realidade. Se você está numa relação saudável, é esperado que horas você esteja oferecendo suporte e horas você esteja precisando de suporte. Mas a pessoa com auto-sacrifício, ela não consegue fazer isso. E aí, o que a gente faz, assim, a nível de terapia, é claro, é treinar padrões de comunicação mais assertiva, mais empática, exposição às situações de vulnerabilidade, a pessoa treinar habilidades sociais e também as técnicas focadas puramente no esquema, na ativação emocional, para a pessoa reviver esses momentos que ela pode ter originado, assim, essa crença, esse esquema, e ela possa reorganizar, assim, as impressões que ela tem dos seus cuidadores. É claro que é uma coisa realmente bem desafiadora. É um esquema difícil da pessoa se desapegar totalmente dele, porque ele é bem validado na cultura e nas relações sociais. As pessoas tendem a gostar de pessoas que se sacrificam e tendem a tratar como egoísta, quem não se sacrifica minimamente. Então, infelizmente, ele é um esquema muito romantizado. Enfim. Mas, seja como for, quando está causando sofrimento na vida da pessoa, a pessoa não dá para manter. A pessoa tem que minimizar, pelo menos, os danos dessa tendência ao autossacrifício. Se você já passou por isso em um relacionamento, você não podia oferecer ajuda para a pessoa, mas se sentia na obrigação, ou você sentiu que a relação não te faria mais bem, mas você não se sente no direito de terminar essa relação, talvez seja porque você tem um esquema de autossacrifício ou algo que pode ter alguma relação com isso. Então, nesse caso, é importante você investigar isso em terapia e aprender novos padrões de comportamento para que você possa ir flexibilizando isso e começar a se posicionar de forma mais saudável nas relações. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, caso tenham qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.